Rio Preto começou a normalizar, foi a primeira cidade a começar a receber combustível. O detalhe é que na CEA GESP a situação ainda não foi normalizada. Melissa Alcântara, portas fechadas, poucos alimentos por aí, né? Bom dia. Olá, Casa Grande, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, aqui na CEA GESP, da hora que a gente chegou, nenhum caminhão entrou ou saiu no local. Está todo mundo mesmo com medo de colocar os caminhões nas estradas para rodar. Aqui por perto não tem informação de bloqueio, mas por aí as pessoas preferem não arriscar, deixar tudo aqui como está. E por conta disso, tudo parado, portas fechadas, não tem abastecimento. O Silvinho está até mostrando agora para a gente qual é a situação nesse momento. Hoje, menos da metade das pessoas vieram trabalhar por conta dessa situação, que ainda está fora de ser considerada normal por aqui. E até chegou durante a madrugada um carregamento trazendo batata. Mas, num dia normal, são vendidos em média 2 mil sacos de batata. Esse caminhão trouxe apenas 350, não deu nem para o cheiro. O Lupércio está aqui com a gente, ele que é o técnico operacional aqui da CEA GESP. Está muito diferente de um dia normal, não é, Lupércio? Qual é a situação hoje da CEA GESP de Rio Preto? Bom dia. Na realidade, a situação está muito complicada. Nenhum setor está sendo abastecido, supermercado, feirante, ambulante, ninguém tem mercadoria. Então, a situação é gravíssima. O que está entrando é um pouquinho de mercadoria de produtos regionais, mas não são o suficiente para abastecer o mercado. Porque o que eles precisam é do produto básico. O produto básico, infelizmente, não está tendo. Com exceção da batata, chegou a 350 sacos, mas não é o suficiente para abastecer nem as quitandas de São José do Rio Preto. E o que você percebe aqui dos comerciantes, muitos são produtores também, por enquanto eles não querem arriscar e colocar esse caminhão na estrada, é isso mesmo que está acontecendo? É o que está acontecendo, com a maioria dos permissionários, tem vários caminhões presos nos bloqueios, então eles não querem arriscar para ficar mais outro caminhão preso no bloqueio e mais com a mercadoria que ele perde. Acredito eu que isso aí logo, logo estará retornando à normalidade. A gente está torcendo para que isso aconteça, não é, Casa Grande? Voltamos com você. Melissa, não sei se você me escuta, mas em alguns outros pontos aí do estado de São Paulo, as unidades da Cia Gesp vão funcionar amanhã, justamente caso algum caminhão consiga fazer a entrega. Você tem essa informação aí em Rio Preto? Eu vou perguntar aqui para o Lopércio. Lopércio, a partir de hoje, amanhã, caso algum caminhão consiga fazer a entrega, como é que vocês estão se organizando para receber essa mercadoria? Como é que está sendo? Na realidade, o entreposto não fecha. Se eles verem hoje, amanhã, que é feriado, recebem normalmente. Acredito eu, se vier alguma mercadoria, a entrada está praticamente liberada. Está certo. O que está acontecendo mesmo é que está todo mundo com receio de colocar o caminhão na estrada para rodar e ficar parado em algum bloqueio que ainda exista aqui na região e no estado de São Paulo como um todo, Casa Grande. Exatamente. A situação nos supermercados ainda é bastante complicada. A Melissa fez um giro agora pela manhã, identificou algumas faltas de alimentos. Eu fiz um giro por Arasatuba ontem à noite. Tem mercado com a parte de hortifruti e granjeiros completamente vazio. Então, a situação ainda é delicada quando o assunto são os produtos frescos. Obrigado pela participação. Melissa Alcântara falando ao vivo de Rio Preto.